Todos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, motivo pra sonhar É só se fingir, que não há o que fazer, e que alguém um dia vai resolver Somos todos parte, de algo bem maior, e no fim, teremos amor Eu e você, podemos morrer, vamos ver, vamos trazer o amor ao amor Não precisa hoje, que o povo não é melhor, mas que a gente faz o mundo bem melhor